Bom, vamos lá porque o assunto desse vídeo aqui é complicado. Provavelmente já estava escutando os boatos aí de novo, que é a suposta Jena, uma Roblox hacker, que está voltando em 2022 provavelmente, mas eu já vou te explicar isso. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre o possível retorno desse suposto hacker em 2022 entre os dias 7 e 8 de fevereiro, e eu vou explicar pra você o porquê disso. Pra começar, não é um hacker novo, entre aspas, hacker, entre aspas, porque a história da Jena já é, ó, ó, muito antiga aqui no Roblox, mas começou a ser muito difundida de novo, e eu não tô entendendo o porquê, mas eu vou explicar pra vocês tudo. Obviamente que com a possível notícia de retorno e com muita criança joga Roblox, a pessoa tá muito assustada porque acha que vai ser hackeada, ou vai perder seus dados, ou vai ter a sua conta invadida, mas relaxa que eu já vou te explicar tudo. Mas antes, se inscreve nesse canal, deixa o like nesse vídeo, porque a gente tá quase chegando, cara, 40 mil inscritos, então não vai perder essa oportunidade, né, meu amigo? Já se inscreve aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo, pra você não perder nada, amigão, então bora. O perfil chamado AgriGenife é um suposto hacker que existe uma experiência na conta dela que tá assustando muita gente, porque ela provavelmente vai voltar e vai hackear todo mundo, mas calma. Há uma place no perfil dela que o pessoal tá falando que essa place hackeia suas informações e obviamente eu decidi entrar. É um jogo bem mal feito, beleza? É um jogo horroroso. Basicamente ele diz que se você, você mesmo, entrar no jogo e ir lá, subir uma montanha, você vai ser automaticamente quicado da place, você vai ser hackeado. Então o que eu fiz? Eu peguei e subi a montanha, claro, né, não poderia deixar de fazer isso. Subi a montanha e entrei numa caverna assustadoramente assustadora, né, pra vocês verem que tá muito assustadora, e fui mexendo lá no jogo, cara, como vocês estão vendo aí. Eu fui mexendo e tals, e obviamente aconteceu nada, nada, não aconteceu nada. Eu não fui hackeado, eu não perdi a conta e vocês já sabem. Fica parecendo content delete na tela, mas eu já sei que não vai acontecer nada. Bom, vocês já pegaram basicamente o jogo em si, né, mas agora vamos pra história. Jenna, ela era um encontro online do Roblox em 2017. Basicamente a história conta que ela arrumava namorados do Roblox, e se os meninos ou os garotos lá terminassem com elas, ela basicamente os hackeava e descobria aonde eles moravam e ia atrás dele, e o resto vocês já estão ligados no que acontece, né? Porque, e aí, ficava assombrando o menino o resto da vida inteira. Tô falando que dessa vez a história é diferente, meu amigo. A história conta que no dia 7 e 8 de fevereiro, ela vai hackear as garotas dessa vez. Algumas pessoas já começam a criar boatos fakes, né? Que quem tem a conta de personagem feminino no Roblox, você tem que se vestir de menina e ficar offline, é tudo baboseira, gente. Eu não acredito em umas coisas dessas, né? Pelo amor de Deus. Você não precisa se ficar vestindo até feminino, feminino não, masculino, você não precisa também ficar offline no dia 7 e 8 de fevereiro. Relaxa, meu amigo. Não vai acontecer nada. A única coisa que você precisa é não passar sua senha pra ninguém e ter o e-mail verificado na sua conta, porque daí sua segurança vai tá lá em cima, meu amigo. Aí vai tá top já. Tchau, tchau.